Olá pessoal do canal Brasil Notícias, estamos de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou o Rio Goli Fagondes, hoje é 6 de janeiro de 2020. Boa noite para vocês. Na descrição do vídeo vocês vão encontrar o link para essa matéria. Você que curte nosso canal, gosta do nosso trabalho, quer nos ajudar a manter aqui, pessoal, quem quiser dá um pôr na descrição do vídeo, você pode nos ajudar com qualquer valor, tá bom? Eu agradeço o pessoal que tem nos ajudado aí, tá certo? Bom, vamos à matéria, gente. Desde que começou aquele negócio das fake news, da CPMI das fake news, muitos, na verdade praticamente todos aqueles que defenderam o governo Bolsonaro e expuseram a pilantragem aí que estava por trás dessa CPMI, estão sendo atacados. E, coincidentemente, eu achei interessante aqui, até a razão pela qual resolveram expulsar o Feliciano Amaral, se fosse pegar essa regrinha aqui que usaram para expulsar o Feliciano Amaral do Podemos, eu acho que dificilmente sobraria parlamentar nos partidos, né? Mas vamos embora. Toca o barco, se inscreve, comenta, compartilha aqui, like, maroto, aperta aí o sininho das notificações. Gente, nossa campanha para registrar o Aliança pelo Brasil precisa da sua assinatura. E, Gley, como é que eu faço? Eu quero. Então, você vai aqui na descrição desse vídeo, vai encontrar o link lá, www.aliancapelobrasil.com.br. Você vai entrar no site, vai preencher tudo bonitinho, no final você gera a fichinha, imprime, corre lá no cartório de notas, assina reconhecendo o firma na frente do escrivão, depois vai no cartório eleitoral ou nos correios e manda ver que já era, tá? 492 mil assinaturas, a sua pode ser uma. Vamos lá? Olha só. Podemos confirma a expulsão de Marcos Feliciano do partido. A executiva nacional do Podemos confirmou nesta segunda-feira, 6, a expulsão do deputado federal Marcos Feliciano do partido. Conforme a denúncia que deu origem ao processo, o parlamentar cometeu, olha só, cometeu violações à disciplina, à ética, à fidelidade aos deveres partidários. A peça menciona uma série de atos irregulares, como o gasto de 157 mil reais em um tratamento odontológico reembolsado pela Câmara dos Deputados. Ó, o que eu acho interessante? Vamos lá. A posição do Comando Nacional do Podemos chancela a determinação do Diretório de São Paulo, que, em dezembro, votou pela expulsão do deputado por unanimidade. Como a decisão partiu da sigla, Feliciano não perde o mandato. Em nota enviada à imprensa, o parlamentar afirmou que foi afastado do partido devido ao apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Qualquer outro motivo é fake news. Basta ler o ato de expulsão. Alegou. Feliciano ainda atacou o presidente nacional do Podemos, Álvaro Dias, e o comandante do partido em São Paulo, Mário Covas Neto. Só pensam em seus projetos pessoais e eleitoreiros. A alfinetou e emendou. Covas Neto transformou o Podemos de São Paulo num puxadinho do PSDB, a serviço da candidatura do sobrinho. Ó, já Álvaro Dias, que saiu a não da eleição presidencial com menos de 1% dos votos, age como o PT e aposta no quanto pior, melhor. Você vê que interessante aqui, né? Os dois camaradas aqui têm fortes interesses, né? Contra o presidente Bolsonaro. Um foi concorrente de Bolsonaro, não teve quase nenhum voto. O outro, né, se aliou justamente com o Dória. Tá. Agora, gente, vamos à parte que eu acho interessante, pela qual resolveram expulsar ele aqui, né? Primeiro, eu acho engraçado assim, você pode ser infiel ao seu eleitorado, você pode lascar com a ética do seu eleitorado, você pode fazer o que você quiser com o seu eleitorado. Não tem problema. Até roubar o seu eleitorado, que ninguém tá nem aí, tá? Tá pouco se lixando. Mas tudo bem. Aí são essas acusações contra ele, né? Infidelidade à partidária, quebra de ética, blá, blá, blá. Agora eu achei a parte mais interessante aqui, esse negócio do... 150, tá certo, é muito dinheiro, beleza, concordo. Só que expulsar o cara com essa justificativa... Meu irmão, só o Humberto Costa, se me falha a memória, acho que foi o Humberto Costa, gastou 70 mil reais com correios, com encomendas. O que bexiga ele despachou tanto? Mas você não vê ninguém falando de expulsar ele do partido. 70 mil reais. E isso, em dois meses, foi 70... Eu quero saber que raio de encomendas esse homem mandava todo dia pelo correio. Mas ninguém... Calado, ninguém fala. Nós temos parlamentares que gastaram dinheiro com cachaça. É, 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 é. O outro gastou... Uma fortuna com almoços. 11 mil reais, enquanto um partido inteiro do Novo gastou 5 mil. Um monte de parlamentar gastou 5 mil reais, uma cacetada. Um único parlamentar do PT gastou 11 mil. Mas, ó, ninguém fala nada. É nessas coisas que a gente vê que existe uma, 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 uma pilantragem por trás disso aí. Porque se for pra expulsar o Feliciano Amaral em cima dessa questão aqui, meu irmão, haja parlamentar sendo expulso de partidos. É porque o que tem de parlamentar gastando dinheiro público com tanta coisa ridícula não tá escrito. Fala aí. Despesas pessoais. Você tem, por exemplo, o PT comprou uma televisão de plano. Ô, eu acho engraçado, né? Pegaram no pé do Feliciano por isso aqui. Agora, uma viagem do Lula. Presta atenção. Do Lula. Em 2017, foi 2016. De avião de 20 mil reais, ninguém fala nada. Pago pelo PT com dinheiro dos cofres públicos. Ninguém fala nada. É engraçado como você vê, é dois pesos e duas medidas. Né? Dois pesos, duas medidas. Não dá pra, não dá pra gente conseguir entender. A única explicação é óbvia. Defendeu o Bolsonaro. Você pega aí o PSL que tentou expulsar o Eduardo Bolsonaro, tentou expulsar um monte de gente, suspendeu, a justiça foi lá e deu. Quer dizer, você vê que há uma perseguição em cima daqueles que tentam, né? Que apoiam o presidente. E aqui nesse caso do Feliciano Amaral, você tem dois cabeças, né? Um em São Paulo, né? Que tem tudo a ver com o sobrinho que é prefeito, aliado ao João Dória, que é do PSDB, que futuramente, na próxima eleição, já quer pular de degrau pra presidência da república. Você tem do outro lado, a sigla geral, né? O Álvaro que já é o quê? Candidato à eleição. Ou melhor, candidato à presidência da república, né? Que só teve 1% dos votos. Mas esses caras, quanto mais eliminar concorrência, melhor. Então, o que que eu faço? Pô, eu preciso quebrar a imagem do Bolsonaro. Vamos atacar a quem? Vamos atacar a base que ele tem ainda. Quem são as bases? Alguns senadores e alguns deputados. Então, bota pra fora. Vamos achar uma desculpa qualquer e vamos colocar isso pra fora. Então, quer dizer, se esse aqui é um crime, quantos parlamentares você conhece que gastam muito mais com coisas muito menos importantes? 150 mil com questão mentária é muita grana, gente. Eu concordo. Mas se é pra gente fazer o negócio direito, vamos enquadrar todo mundo. Não vamos enquadrar só um, não. Então, aqui a gente já veio logo diretamente que o objetivo aqui não é trazer uma limpeza ética, não é economizar dinheiro, não é expulsar corruptos, não. A ideia aqui é expulsar aliados de Bolsonaro. Pra sorte do Feliciano, como a sigla é quem tomou a iniciativa de tudo, ele não perde o mandato. Então, toca o barco pra frente, ele tem toda a chance aí de se filiar. Eu não tô lembrado agora, mas já tem partido já. Só tô lembrado que eu trouxe a outra matéria no dia que saiu a primeira decisão, mas já tem partido já que ele pode ir. É um cara que, vamos dizer assim, comprou muita briga com o Jean Wyllys, né? É um cara que comprou muita briga com Dona Glaze e outros parlamentares, né? Sofreu um monte de pancada, calúnia. A gente viu aí, tentaram, né? Até a honra da família deles, os caras mexeram. É um nó danado. Essa esquerda é assim mesmo, né? Então, nós temos aí esse pessoal do Podemos aí. Eles têm alguns projetos legais? Têm, gente. Mas é complicado o pessoal do Podemos, né? Tem coisas que eu acho bacana que eles estão tentando derrubar, outras que eles estão tentando apresentar. São projetos bons. Mas, infelizmente, você tem que lidar com esse jogo de cintura. O que é bom, beleza. O que é ruim, chuta, né? Mas, vou colocar o barco pra frente. Tá aí, Feliciano agora expulso definitivamente do partido. Vamos ver pra onde é que ele vai. Vamos ver como é que vai acabar isso daqui. Canal Brasil Notícias. Fui, gente. Agora, presta atenção. É o que estão usando pra expulsar os parlamentares. É incrível, gente.